Eu sou de São Caetano do Sul, tenho orgulho em ser daqui, voto a Hamilton Lacerda, quero ir em frente e ser mais feliz. Para prefeito de São Caetano, Hamilton Lacerda, 13. Meu voto é certo, é Hamilton Lacerda, é o meu prefeito, eu voto assim. É São Caetano, apertando a tecla certa, melhorar o que já está aí. Meu voto é certo, é Hamilton Lacerda, é o meu prefeito, eu voto assim. Hamilton Lacerda, meu voto é pra vencer, apertando a tecla certa, vou pra mim, vou pra vencer. E eu sou de São Caetano do Sul, tenho orgulho em ser daqui, voto a Hamilton Lacerda, quero ir em frente e ser mais feliz. Para prefeito de São Caetano, Hamilton Lacerda, 13. Atenção, atenção amigos e moradores, Info Martim está presente na sua rua, no seu bairro. Venha tirar sua dúvida e saber mais sobre sua proposta do Hospital do Idoso. Pela saúde trabalha, pelo idoso batalha, vamos votar que ele é bom. 13.604 Pra ajudar juventude, o momento é agora. Atitude geração, Info Martim. Info Martim inteligente, honesto e competente, vamos votar que ele é bom. 13.604 Dia 5 de outubro, vamos todos votar, 13.688, pra não se prejudicar. Gente da gente, o nome dele, vamos gravar. Sérgio Narciso é humilde nele, pode confiar. Pra defender o transporte, saúde, habitação, esporte, cultura, Narciso é a solução. 13.688, vamos lá meu irmão, na urna você tem o poder da decisão. Será que prefeito Sérgio Narciso, veleador, conhece a tua história, um exemplo de trabalhador. 13 pra prefeito, o PT vai dominar. 13.688, vamos todos votar, 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 votar. Dia 5 de outubro, vamos todos votar. 13.688, pra não se prejudicar. Para prefeito de Santo André, vote Vanderlei Sirac. Vanderlei Sirac para prefeito de Santo André. Minhas amigas, meus amigos, estou aqui no seu bairro, na sua rua, pedindo seu voto. Sou o Godói, candidato a vereador. Meu número é 12602. Para prefeito, Chiquinho do Zaira, número 40. Vou lutar para melhorias, saúde, educação, transporte e segurança. São as metas do Godói. Até lá, no dia 5 de outubro, se Deus quiser. Godói pra vereador, é o Godói, é no Godói. Que eu vou votar, com Chiquinho do Zaira, pra prefeito de Mauá. 12.602. Godói nos representando, vou trouxer. Chegou a hora de eleger para vereador Pinheiro ou Pinheirinho. Nós estamos com você. Ele é o cara que merece ser o vencedor. Pinheiro. Ele é o cara que faz tudo sempre com amor. Ele é o cara que o povo sabe que é capaz. 25 mil. Hoje eu estou aqui com ele, ele é demais. Ele é fé, esperança, o sonho da gente. Pinheiro ou Pinheirinho. E eu tô com ele, não abro, ele é competente. 25 mil. Ele é um cara decente, que pensa no povo e no trabalhador.